No balanço dos seis primeiros meses de governo, a secretária de educação, Fátima Gavioli, disse que pegou a Seduc à beira do caos. Com dívidas, um concurso público vencendo e mesmo assim, faltando professores em sala de aula. Segundo ela, o valor de R$ 689 mil eram usados para pagar funcionários fantasmas. O processo já não está mais na Seduc, foi instaurado o PAD e a maioria dos processos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, mas nós temos próximos de 300 servidores fantasmas que foram levantados na auditoria, na Secretaria de Educação. Desde que o novo governo assumiu, novos funcionários foram chamados, escolas foram abertas e pagamentos foram quitados. Conseguiu uma economia de R$ 14 milhões. A empresa que prestava serviço de tecnologia para a Secretaria de Educação, ela terceirizava os técnicos. E uma das principais fontes de economia que nós tivemos, foi porque nós reduzimos em 60% o número de pessoas que a empresa contratava. Nós estamos trabalhando com apenas 40% dos técnicos e com a mesma velocidade. Segundo Ronaldo Caiado, 300 escolas vão ser monitoradas por câmeras de segurança a partir de agora. Ele disse que não vai mais admitir violência nas escolas, nem aluno mandando em professor. Para isso, criou o Protocolo de Segurança Escolar, para administrar todos os tipos de crises. Nós teremos um serviço de inteligência, nós teremos uma polícia especializada, para que a gente possa dar cada vez mais condições de segurança aos jovens do nosso estado de Goiás, livre do narcotráfico. O programa Mais Merenda vai começar a funcionar a partir de agosto e vai oferecer um lanche extra para as crianças. O objetivo é reforçar a alimentação de mais de 4.900 alunos de 20 escolas da rede estadual nos municípios mais carentes do estado. O investimento passa de 166 mil reais. Durante o balanço, 150 balcões térmicos foram entregues simbolicamente para escolas públicas, que atuam em período integral. Caiado foi aplaudido ao dizer que vai pagar os salários e vales atrasados, e que vai pagar também o piso aos professores. Tudo isso está sendo montado dentro de um governo com responsabilidade, e nós, essa comissão específica, vai apresentar a maneira como será feito o pagamento do piso para todos os professores.